Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera, galera, esse item tá disponível agora com 57 cópias, beleza, pessoal, quer ter a chance de tá ganhando Roblox aí no canal, muito fácil, você vai deixar o like nesse vídeo, vai tá comentando a palavra nick e vai deixar o seu nick aí no comentário também, depois você vai clicar embaixo desse vídeo e vai tá entrando no meu grupo do Roblox, fez isso, você já vai tá concorrendo a Roblox aí toda sexta-feira, você quer aumentar a sua chance? Comente mais vídeo, dê like em mais vídeo, que você vai tá aumentando a sua chance aí, beleza? Você quer ganhar Roblox só assistindo as lives e vídeo estreia? Vai lá e assiste lá no canal da Lê, galera, lá você ganha ponto e troca pro Roblox, tem vídeo lá, tem live, tudo explicando como que funciona, canal da Lê, descrição aqui também, e eu vou tá deixando o link do item, link do mapa, descrição também, todos os links você precisa tá aí embaixo desse vídeo, beleza? Beleza? Galera, então pra pegar esse item, nesse mapa, vou tá entrando e vou tá explicando. Galera, aqui é o seguinte, o que que você precisa fazer? Tá aqui embaixo, tá vendo giros, como você ganha giros aqui em cima, mostra giros grátis a cada um minuto. Aí você vai clicar aqui, ó, e vai tá rodando, nada, vai tá rodando, se cair no item, você vai tá ganhando o item aí, beleza? É isso que você tem que fazer pra tentar ganhar a coroa aí, que eu acabei de mostrar aí no começo do vídeo, beleza? Então é isso, pessoal, todos os links vão estar na descrição desse vídeo, e quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós, e tchau!